Bom, duas boas-vindas ao meu colega e amigo Luiz Almagro, chanceler do Uruguai, que está em Brasília, para este primeiro diálogo de alto nível, a reunião do GAN, plenária do Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai, que representa um passo importantíssimo no processo de integração profunda que nós estamos estabelecendo entre o Brasil e o Uruguai, conforme orientados pelos presidentes Pepe Mujica e Dilma Rousseff. Como o próprio Almagro dizia agora há pouco no encerramento da nossa reunião, este é um ponto de inflexão extremamente construtivo que estamos dando em nosso relacionamento em uma série de áreas, para vocês terem uma ideia, e será tornado público agora, enquanto eu falo, estamos trabalhando em seis subgrupos que tratam de integração em infraestruturas de transportes, integração produtiva, comunicação e informação, ciência, tecnologia e inovação, livre circulação de pessoas, livre circulação de bens e serviços. Vamos também nos reunir para falar de energia e nos planos de ações setoriais existem inúmeras propostas, várias já em curso, outras planejadas com prazo determinado para a realização das diferentes etapas, que nos levarão a resultados concretos neste novo processo de aproximação e integração entre o Brasil e o Uruguai. Eu queria assinalar, em particular, os dois acordos que nós assinamos hoje, que têm a ver com a facilitação de residência permanente, a facilitação recíproca dos trâmites para concessão de visto e residência permanente, isso aí vai permitir que brasileiros residam no Uruguai, Uruguai residam no Brasil, beneficiando-se de facilidades que representam um avanço considerável e inovador, sem precedentes no relacionamento do Brasil com qualquer um de seus vizinhos. também foi assinado um entendimento para desburocratização, facilitação de reconhecimento de documentos entre os dois países, e lembro que, em março deste ano, também ganharam assinatura, acordos, ou seja, um adicional ao protocolo de 71, acordo de alcance especial, contendo medidas de facilitação de comércio, em que está prevista a criação de uma comissão bilateral de monitoramento de comércio mútuo, reconhecimento das normas de controle de origem e promoção de mecanismos de diálogo entre os órgãos de inspeção sanitária e fitossanitária, entre outras medidas. A relação entre o Brasil e o Uruguai se beneficia não apenas desse novo mecanismo de aproximação, mas de excelente diálogo político, que eu mantenho com o meu colega, os nossos presidentes também, e também de números muito positivos no plano comercial. Acho que vale a pena lembrar aqui que os dados relativos a 2012 indicam um intercâmbio comercial de 4 bilhões de dólares, sem precedentes na nossa balança comercial. Então, são esses os pontos que eu queria salientar, assinalando uma vez mais a grande alegria e satisfação de tê-lo aqui conosco, Luiz Almagro, para este evento e para conversas também sobre outros temas, como pudermos manter hoje mais cedo no meu gabinete. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. É sempre um prazer visitar o Itamaraty. É um prazer, porque realmente, nesses três anos de trabalho em conjunto, concluímos muitas coisas importantes, entre elas, sendo fiéis intérpretes da vontade dos nossos presidentes, numa nova lógica da integração, uma nova lógica de integração, que chega aos níveis técnicos também, nos quais todos os grupos que você mencionou, que integram o grupo de alto nível, produziram resultados importantes dentro do esquema da integração bilateral entre os dois países. Uma nova lógica de integração, uma nova filosofia de integração, que nos oferece outra base para discutir e resolver os problemas, para tender a um horizonte de fortalecimento da integração dos dois países. Eu acho que é preciso destacar o acordo que nós conseguimos fazer pela questão da residência permanente. Também isso oferece uma dinâmica que nós consideramos importante, porque isso afeta diretamente os cidadãos, resolve o problema dos cidadãos, resolve o problema da burocracia, economiza tempo, economiza dinheiro, e aproxima o nosso processo de integração a nível das pessoas. O tema da exoneração também, das reconhecimentos de firmas também, para a legalização de documentos, também facilita a vida dos cidadãos dos nossos dois países. É uma economia enorme de tempo e de dinheiro, de visitas aos consulados, que até hoje, obviamente, era a dinâmica e a lógica com que isso era feito. Mas o que nós fizemos também, em termos de acordos de infraestrutura, queimando algumas etapas e temas que estavam já levando muito tempo, estabelecer um cronograma para a realização da segunda ponte sobre o rio Jaguarão, que muda completamente a lógica da integração rodoviária entre os dois países, a interconexão ferroviária, que está próxima da sua conclusão, a integração em termos de conexões elétricas, que também forma parte dessa lógica de integração que os dois presidentes projetaram. E o relacionamento entre o setor produtivo, seja no tema da construção naval, dos parques eólicos, a ciência e tecnologia, o tema da televisão digital, todos esses aspectos formam parte do nosso plano de trabalho, sobre o qual podemos já apresentar resultados concretos. Por isso, é algo muito positivo, e nós valorizamos muito essa nossa visita e os resultados que obtivemos. A livre circulação de bens e serviços, a resolução de temas sanitários na fronteira, o que assinamos, que foi o protocolo adicional, a regulamentação desse protocolo adicional, que oferece uma nova dinâmica a toda a relação comercial entre os nossos países. Muito obrigado. Eu, deixa eu acelerar o magro, posso falar em português mesmo? Sim. Eu queria fazer três perguntas em uma. Então, são três perguntas. A primeira é a seguinte, o Uruguai também foi vítima de espionagem? Porque não só o Brasil, mas Equador, Venezuela e Colômbia se queixam dessa suspeita. E a segunda pergunta, o Uruguai está agora na presidência pró-tempore, existe uma expectativa de passar essa presidência para a Venezuela, mas o Paraguai alega que é direito do Paraguai. Gostaria de saber se o direito é do Paraguai ou da Venezuela, e se nessa reunião da cúpula os senhores vão discutir e vão definir já a reintegração do Paraguai? E se ela é imediata ou vai ter que aguardar 15 de agosto? E, por fim, a terceira pergunta, o senhor me perdoe, mas eu tenho que aproveitar a oportunidade. A terceira pergunta é sobre o presidente Evo Morales. Ele espera uma manifestação dos senhores, de todos os governos do Mercosul, e ele já disse isso, o chanceler boliviano já disse que espera essa manifestação, eu gostaria que o senhor comentasse como é que os senhores avaliaram tudo isso. Obrigada. Muito obrigado pelas suas perguntas e pelo interesse nas minhas respostas. Nós não temos nenhuma informação técnica oficial que tenha sido recebida até o momento com relação à possibilidade de existência de espionagem no Uruguai. Estou esperando essas notícias, e em função da informação técnica e oficial sobre esse tema, então aí ofereceremos uma resposta. Por enquanto, nós estamos trabalhando com as versões apresentadas pela imprensa, e isso nunca é suficiente sem ofender o trabalho que vocês fazem com tanta dedicação. Com relação à transferência da presidência pró-têmpora, vocês sabem que a cúpula do Mercosul se realiza no dia 12 de julho, 12 de julho, o Paraguai está ainda suspenso, portanto, a presidência pró-têmpora continuará na ordem alfabética, que sempre foi utilizada para rotatividade, portanto, será transferida à Venezuela. E este é um dado de fato, que não se pode evitar. Isso não impede que nós não levemos em conta a sensibilidade que possa ter tanto a Venezuela como o Paraguai, mas o caminho a ser seguido é este. Mas quando o Paraguai seja reintegrado ao sistema do Mercosul, novamente, nós vamos encontrar a melhor solução para resolver a questão da presidência pró-têmpora por parte do Paraguai. Mas, primeiro, será preciso eliminar a suspensão, e para isso é preciso esperar, obviamente, até 15 de agosto. Com relação ao que aconteceu com o presidente Evo Morales na Europa, de público conhecimento, que todos os países do Mercosul estiveram presentes em Cochabamba, os presidentes e os enviados dos presidentes, todos os presidentes do Mercosul assinaram a declaração de Cochabamba, e, nesse sentido, nós nos expressamos aí também, expressamos o nosso apoio ao presidente Evo Morales, exigimos explicações pelo que aconteceu, e, obviamente, em função destas explicações, esperamos as desculpas que sejam pertinentes no caso. Ou seja, que não haveria nenhum problema que o Mercosul retomasse essas expressões de solidariedade já manifestadas em Cochabamba para aprofundar algum tema, mas o que o Mercosul tinha para dizer já foi dito nessa ocasião. Minha pergunta para o ministro patriota é sobre essa questão da espionagem. O senhor participou de uma reunião agora lá no Ministério da Justiça, várias coisas foram debatidas. Eu queria saber quais são as medidas efetivas que o Brasil está tomando em fóruns internacionais. foi dito que ia haver uma conversa nas Nações Unidas. O que já foi feito, o que está sendo planejado para fazer nos próximos dias? A reunião que se realizou esta manhã no Ministério da Justiça, ela abordou as diferentes dimensões do assunto, tanto os jurídicos, legais, que envolvem o próprio Ministério da Justiça, outros temas técnicos relacionados às comunicações, que envolvem o Ministério das Comunicações, questões relacionadas à defesa e segurança, em particular a segurança cibernética, que envolvem o Ministério da Defesa, e também questões relacionadas ao trabalho do Itamaraty, às relações exteriores. E, nesse contexto, eu assinalaria dois aspectos. Em primeiro lugar, o bilateral, que já se refletiu na convocação do embaixador Tom Shannon, no domingo, pelo secretário-geral, embaixador Eduardo Santos, aqui presente, e se refletiu também no pedido formal de esclarecimentos ao governo norte-americano. E, no âmbito multilateral, ao qual você se refere, eu também distinguiria duas categorias de questões. Uma categoria que envolve a ação dos Estados e a soberania, os direitos dos Estados, aí existem aspectos técnicos e políticos, nós estamos avaliando e examinando qual a forma mais apropriada de levantar estas questões, mas, desde já, como indicado na minha declaração do domingo, surgem a União Internacional das Telecomunicações em Genebra, como um foro apropriado, para certas questões, e a própria Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, para o exame de outras, onde já existem itens, inclusive, sobre, por exemplo, tecnologias da informação e desenvolvimento, ou as questões relacionadas à segurança hibernética. O outro conjunto de temas tem a ver com o direito à privacidade, direitos individuais do cidadão, que poderão ser tratados, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos. Já existe um debate no Conselho de Direitos Humanos sobre liberdade na internet, mas nós gostaríamos de ampliar este debate. Aliás, a própria presidenta Dilma Rousseff ontem se reveriu à dimensão de direitos humanos deste tema. Muito obrigado. Oi, Felipe Coutinho, da Folha de São Paulo, para o ministro patriota. Por que o Brasil negou ou não ofereceu asilo ao Snowden? E se o fato dessa revelação de uma possível espionagem aqui no Brasil muda alguma coisa em relação a esse asilo? E uma última pergunta, se o senhor chegou a receber alguma confirmação da Venezuela de que este seria o destino dele? Eu não teria nada a acrescentar sobre esse tema, além do que já foi mencionado. Nós não responderemos à solicitação de asilo, não será concedido. E, no momento, creio que ainda se está buscando uma solução para a situação do senhor Snowden, que, no meu conhecimento, ainda se encontra em Moscou. Demetrio Weber, do jornal O Globo. Ministro patriota, eu gostaria de saber se o senhor ainda vai falar com o embaixador Thomas Shannon sobre esse assunto da espionagem, e gostaria de saber que avaliação o senhor faz dos esclarecimentos que o embaixador Shannon prestou até o momento ao governo brasileiro e ao Itamaraty. Eu reitero o que eu afirmei há pouco, o embaixador Shannon foi convocado assim que tomamos conhecimento das notícias veiculadas pelo Globo, aliás, pelo secretário-geral das Relações Exteriores ainda no domingo, um pedido formal de esclarecimentos foi transmitido, e estamos aqui aguardando também uma resposta formal dos Estados Unidos. Muito obrigado.